Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula trago para vocês a questão 30 da prova do Senai CGE 2224, curso técnico. Uma bomba de recalque abastece uma casa em um reservatório com água coletada de um rio. Outra rede de água liga o reservatório à casa, interligando o rio. O reservatório e a casa obtêm-se um triângulo retângulo com um ângulo reto no vértice, onde se localiza a bomba. O ângulo de 60 graus, onde se localiza o reservatório, conforme mostra a figura. A distância do reservatório até a bomba é de 100 metros. Bacana, legal. Parece que é razão trigonométrica, porém ele falou que é retângulo. E se é retângulo, dá para usar Pitágoras também, tá? Porque aqui nós temos... não, só temos uma medida, né? Esquece. Só tem os 100 metros, o resto a gente não tem. A distância do reservatório até a bomba é 100 metros. Isso tá aqui já. Nosso colega que fez a prova já marcou para nós aqui, ó. Beleza. O que ele quer mesmo? Ele quer saber... O total de canos utilizados em metros para construir toda a rede de abastecimento de água foi... Então ele quer saber... tudo isso aqui, né? Os três lados, parece que é, né? Somando aí aproximadamente. Então tudo isso é cano, né? Ó, tem um cano que interliga aqui o rio até a casa, outro cano que interliga... Cadê? Reservatório até a casa. O que mais? Outra rede de água, isso aí, é os quatro, três canos, hein? Pois bem, vamos lá. Vamos calcular primeiro aqui, ó. Aqui é 30 graus. Certo? Beleza. 100. Aqui nós temos... Se lá é 100 e aqui é triângulo retângulo, então quer dizer que a hipotenusa é o dobro, né? É o dobro ali. Então se ali é 100 e aqui é 200, não precisa nem fazer conta, né? 200 metros. A hipotenusa é 200 metros, né? Porque o que acontece se a gente aplicar o seno, né? O seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que seria o 100, né? Dividido pela hipotenusa. O seno é 1,5. Então nós temos aqui, passar para cá, passar para lá, é o dobro, tá? Isso é a propriedade, né? Aqui também, né? Dá para a gente saber também, ó. Aqui, se eu não me engano, é 100, né? Que é o cateto aqui, né? Raiz de... Raiz de 3 sobre 2, né? Então 50 é o triângulo egípcio. 30, 60. Né? Mas enfim, vamos fazer a conta aqui. O que a gente precisa aqui saber se aqui é o cateto... Chamar de cateto adjacente ou oposto ao de 60 graus, né? Que dá no mesmo. Então vamos usar o cosseno aí. Então, cosseno... 60 graus, que é igual... Cateto adjacente... Olha. Vamos usar o seno. 160 graus, que é igual ao cateto oposto, chamado de x aqui, né? Dividido pela hipotenusa, que é 200. É a seno de 60 graus. 0,87. Então 0,87, que multiplica 200, é igual ao cateto. Aqui vai dar 0,0. 14 vai 1. 16, 17. 1, 2,174. 174 com mais 300... Vai dar... 474. Alternativa A e 474, que é o quê? Esse pedaço aqui... 174 com mais esse, com mais esse. Os três canos aí. Alternativa A, 474. Beleza? Então essa foi mais uma questão aí da prova do Senai CG2224. Se inscreve, compartilha, deixa o like. Boa sorte aí pra vocês aí. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí